E aí galera, que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Robert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera eu tô trazendo pra vocês aqui a inscrição na beta do Injustice 2 e também temos a promoção Flash na PSN. Primeiro, vou mostrar pra vocês aqui como se inscrever na beta, o link pra que você possa se inscrever está aqui na descrição, é bem simples, mas eu vou me inscrever aqui com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui meu e-mail, olha só, NDelta36, olha, tá até ali ó, vamos lá, beleza. Colocar o meu e-mail, confirmar o endereço de e-mail, o que a gente faz? A gente copia e cola. Você vai colocar o seu nome e você vai escolher a sua plataforma, né, Xbox ou Playstation 4. Vou selecionar o PS4, colocar aqui o meu estado, Brasil, meu estado não, né, meu país, dizer que eu não sou um robô, é esse site, e aceitar aqui os termos. Esse último aqui você não precisa aceitar, isso aqui é pra você receber notícias e informações, updates sobre o jogo. Se você quiser, você marca isso aqui, mas não é obrigatório, tá? Depois que você fazer tudo isso aqui, aceitar os termos, colocar o país, dizer que você não é um robô, selecionar a plataforma, colocar o seu nome e seu e-mail, é só colocar em Submit e pronto, você já está registrado. Ele vai dizer aqui, obrigado, você agora está registrado pra receber um código beta do Injustice 2. Provavelmente isso aqui vai ser um sistema de escolha, então você deve entrar aí numa lista de espera, né, e aí quando eles começarem a enviar as keys, você vai receber a sua key. Também não sabemos a data de quando essa beta vai chegar, infelizmente, mas assim que tivermos uma data e também quando começarem a ser enviados os e-mails com as keys, eu trago o vídeo aqui pra vocês informando, então fiquem tranquilos, beleza? Então comenta aí embaixo qual plataforma que você se inscreveu e boa sorte, vamos ver se a gente consegue jogar essa beta do Injustice 2. E galera, vamos agora pra promoção da PSN, mudando de página aqui, mudando de aba no meu navegador, estamos aqui na promoção Flash da PSN, que tem jogos com até 70% de desconto. Essa promoção vai até o dia 23 de janeiro e temos até alguns bons jogos aqui, cara, não são jogos excelentes, mas tem bons jogos aqui, olha só. Tem Tomb Raider por R$14,00, Battlefield 4 aqui por R$17,00, tem o primeiro Injustice, inclusive, se você não jogou, você pode baixar, você pode comprar aqui com 75% de desconto, jogar e entender a história, provavelmente o segundo game vai continuar, né, a história do primeiro jogo. Tem Outlast também, tem outros jogos aqui na segunda aba, tem Watch Dogs, tem Neck também, que é um bom jogo, eu recomendo um jogo de lançamento aí do PlayStation 4. Tem Child of Light, o pessoal fala muito bem dele, por R$10,00. Tem bons jogos, não são jogos, como eu falei pra vocês, recentes, Triple Waste, mas tem bons jogos sim. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar de qualquer forma, mas tem jogos aqui que eu compraria e que eu tô pensando em comprar, inclusive. Por exemplo, o Child of Light, o I'm Alive eu não vou comprar porque eu já joguei ele no PC, mas o Child of Light eu tô pensando em pegar. Também tô pensando em pegar aí o Borderlands 2 pra jogar. Então tem vários jogos aqui que você pode dar uma olhada e pegar por um preço muito bom, cara. Então entra aí, o link tá aqui na descrição, comenta aí quais desses jogos que você vai pegar e o que você achou dessa promoção Flash. Normalmente essas promoções Flash, assim, da PSN, acabam não trazendo jogos Triple Waste, lançamento realmente. Mas, pelo menos, trazem bons jogos, então se você queria pegar um Resident Evil 6, ou um Hitman, um Homem-Aranha, qualquer jogos desses, assim, que já tem um tempo de lançado e que agora estão com um preço bom, aproveita, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí quais desses jogos que vocês vão pegar nessa promoção Flash da PSN. Também fala se você vai se inscrever pra beta do Injustice e qual plataforma que você vai se inscrever. Galera, vou ficando por aqui. Qualquer outra informação sobre a data da beta do Injustice eu trago pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui!